Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGONET. Mais um dia na Série Cessão dos Caixas. E hoje a gente vai testar uma caixinha nova aqui. A caixinha da Case Patrol. Vamos testar aí, cara. Lembrando, o código C4, 40% de bônus. Mais brindezão garantido, formulário na descrição. E, manos, vamos abrir aí, então, hoje, R$600 ou R$400. E vamos ver dessa Case Patrol. E vamos ver aí, na Série Tessando Caixa, se ela é uma caixa boa, legal, mediana ou ruim. Bora lá, então. Vamos ver quantos que a gente consegue abrindo só essa caixa com R$600. Começar aí, duas, R$11. Ó, uma Pointless Ray. Cara, está mais baratinho hoje em dia. R$9. É, pagou uma... Não, pagou as duas. Profit. R$11 foi duas. Beleza. Top. Profit em cima do bônus é sempre bom. Hum, se ficasse na Hot Rod aqui, tá? Nossa, se passasse aqui, seria... Nossa, profitaço. Porém, é, prejuízo. Prejuízo. Perder um pouco ali. Mesmo com o bônus, foi um pouco de prejuízo. Tá, aqui também foi prejuízo. Perdemos mais da metade. Prejuízo aí de uns 20%. Vamos ver. Isolate Space, tá? Não foi boa essa abertura também. $17. Dólar, prejuízo de quase 50%. Não foi tão prejuízo, contar com o bônus ali. Foi alguns dólares. Tá, essa daqui deu ruim. Pôr em 41, gastando 58, cara. Isso é 4. 41. É, pera. Um dólar de prejuízo. Bônus ajuda muito. Se contasse pro brinde, ela tinha pagado. É Profit. O bônus ajuda muito, cara. Mano, não foi bom. 32. É, agora foi ruim. Opa, BitStream. Profit. Só adivinhar, é certeza. 47, só ela já pagou. Quase duas vezes a abertura. Vamos ver aí. Cara, uma Vulcan. Uma Funjector. Uma Udfire. Uma Legend of Nubus interessante. Pontius Ray. 35, gastando 58. Tá, prejuízo. Prejuízo de alguns dólares novamente. Vamos ver lá. Passou várias facas. Passou muita skin bonita. Veio uma Duality. 936, prejuízo de novo. 57, 92. Dobramos praticamente. Dobramos. Quase dobramos, é. Ficou perto de dobrar ali. Acima do bônus. Então, muito bom, cara. Muito bom. E MP9 Hot Rod é uma MP9 mais bonita do jogo. Tem poucas. Eu acho que a MP9 Hydra também é bonita. Mas tem poucas aí que consegue chegar perto dela, véi. 29 dólares. É. Deu bem ruim essa daqui. Vai embora. Lembrando que a gente começou com 600 dólares. Tirando os 40% ali, vai dar uns 400 e pouco. Vamos ver ali quantos. Duality. 32. Cara, ficou meio elas por elas, véi. Talvez tenha dado um pouco ruim. Não sei, véi. Acho que vai dar alguns dólares abaixo aí, cara. Nada que o brinde não cobriria. Mas, vamos ver. Vamos ver. Vai ser 4, 600, 400 e... 430 a gente teria os 600 que a gente começou. E a gente tem 457. Profit. Profit ainda com 20 dólares acima do bônus. Fora o brindizão que ganharia aí. Então, cara. É isso. Profit, mano. Caixinha top. Caixinha bem interessante. Claro que você não vai abrir todo o seu saldo dela, né. Você é só testando caixas. Mas, se eu falo de algumas caixas, achei bem interessante. Achei uma caixa legal. A arte bem massa também. As skins que tem nela, cara. São algumas skins diferentes. Tem umas skins massas. Sinceramente, muitas aqui eu não gosto. Porém, tem skins bonitas. Skins baratas até, bonitas. E é uma caixa interessante. Gostei. Case Patro aprovada, na minha opinião. Uma caixinha bem legal aí. Mediana pra bom. É isso, então. Comente aí se tem alguma caixa que você quer que eu coloque o texto aí. É isso. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.